Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo está fazendo muito frio, por isso vocês estão me vendo com essa blusa enorme aqui. Faz tempo que eu não apareço aqui no canal porque eu tive um problema com o meu computador e eu perdi três vídeos que eu já estava editando, então é por isso que não apareceram vídeos aqui. E hoje eu voltei pra contar pra vocês o que eu achei do segundo livro do Stephen King que eu li, que é o Joyland. E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda, e já deixa o seu like. Se você se interessar pelo livro, eu vou deixar o link pra compra aqui na caixinha de descrição. Se você estiver ouvindo aí um barulho de fundo no vídeo, é o Max que está brincando e eu não posso fazer muito a respeito porque ou ele brinca e faz barulho ou ele não me deixa gravar. Se tem um autor que é considerado um mestre do terror, esse autor é o Stephen King. E não é à toa que muitos dos livros deles são adaptados, tanto pra filmes quanto pra séries. Mas eu, como boa medrosa que sou, fujo de livros de terror, né? Porém, no ano passado eu resolvi dar uma chance aí pra conhecer as obras de Stephen King e comecei lendo O Cemitério. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre esse livro, eu fiz uma resenha aqui no canal e até comparei com um filme. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conhecerem também. Eu espero que não esteja refletindo muito a capa do livro. Acho que aqui não reflete. Joyland é narrado em primeira pessoa pelo personagem Davin Jones. Ele é um universitário e ele precisa levantar uma grana aí nas férias da faculdade, nas férias de verão, e por isso ele resolve trabalhar num parque de diversões chamado Joyland. E aí a gente acompanha a vida dele ali e além de tentar, né, ganhar uma grana extra nessas férias, ele também tá tentando fugir ali da tristeza, né? Tentando distrair ali a mente dele porque ele acabou de levar o famigerado pé na bunda. A namorada dele, a Wendy, acabou de terminar com ele, então ele tem aí que tentar distrair um pouquinho a cabeça. Então aqui a gente vai acompanhar todos os dias do Davi, né? Ele começa narrando a história já no futuro, então ele começa narrando a história do que aconteceu, né, até chegar no momento presente em que ele está contando. Então aqui nós vamos acompanhar o dia a dia do Davi dentro do parque de diversões. E a gente vai acompanhar as amizades que ele faz trabalhando ali, o sentimento que ele ainda carrega pela Wendy, né, e que consequentemente faz ele pensar nela todos os dias. Então a gente acompanha essa tentativa dele ali de superar esse término, a gente conhece os amigos dele, os amigos que ele faz ali, conhece como que é a rotina dele de ter que limpar brinquedo, consertar brinquedo e tudo mais. Depois de alguns dias trabalhando no parque, Davi descobre que existe um grande mistério que assombra o parque há muitos anos. Uma jovem foi assassinada ali naquele parque dentro de um dos brinquedos, que é o trem fantasma, o brinquedo de terror do parque, e o caso nunca foi solucionado. E muitas pessoas, tanto funcionários quanto clientes, já disseram ter visto o fantasma da garota dentro do brinquedo. Davi, ele começa a perguntar, né, sobre o assunto, sobre esse mistério pra algumas pessoas, mas ele pega umas informações meio fragmentadas, assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e ele passa a se sentir meio incomodado, porque ele quer saber o que aconteceu, ele quer saber a história completa e ninguém consegue explicar pra ele. Gente, se mudou a posição aí da câmera, vocês me desculpem, mas é porque a câmera descarregou e eu precisei ligar ela de novo, enfim. Em meio a essa rotina aí de trabalho do Davi, ele acaba salvando a vida de duas pessoas dentro do parque, e ele conhece um garotinho muito especial chamado Mike, e a mãe dele, a Annie. O Mike tem uma condição de saúde muito delicada, e o maior sonho da vida dele é conhecer o parque de diversões de Ireland. Mas, a mãe dele acha que o parque é muito perigoso, né, por conta dos brinquedos, e nunca permitiu que ele fosse até o parque. Eu resumi bem o livro aqui pra vocês, sem spoiler, obviamente. Só por esse resumo dá pra vocês verem que o livro é bem completo, ele é bem fininho, assim, mas dá pra ler, assim, de uma vez, bem rapidinho. E ele é bem completo, não é só uma história de fantasma, sabe? Ele tem uma história de um personagem, um desenvolvimento pessoal muito grande, porque o Davi é um rapaz de 21 anos, que tá saindo da faculdade, né, tá ali trabalhando pra ganhar uma grana em meio à faculdade, e ele precisa tomar algumas decisões na vida. Uma delas é decidir se ele vai continuar na faculdade, depois do verão, tendo que ver aí a ex-namorada lidar com esse coração partido dele. Jorand não é considerado aí um livro de terror, mas, ainda assim, muita gente considera esse um dos preferidos do autor. Aqui a gente tem uma história de fantasmas, e por conta dessa atmosfera aí do assassinato, do trans-fantasma, a gente fica com uma sensação meio estranha, sabe? De que na hora que a gente levantar a cabeça, assim, vai dar de cara com o fantasma. Mas não é nada muito que vai te deixar apavorado, não. Esse é o segundo livro do autor que eu leio, o primeiro foi O Cemitério, como eu falei pra vocês, e eu só tenho uma coisa pra dizer, leiam, vale muito a pena. Se você tem medo de ler os livros do Stephen King por conta dele ser considerado o mestre do terror, pode ficar tranquilo, porque esse livro não vai te deixar completamente apavorado. Existe essa sensação aí que eu falei pra vocês, de que você vai levantar a cabeça e vai ver um fantasma, mas é uma sensação bem leve, não é nada que vai te deixar sem dormir, não. Mas a sensação existe, sim. King também é conhecido pela quantidade absurda de descrição que ele coloca nos livros dele. Geralmente ele descreve a cor da parede, que tem mofo, porque foi pintada com a tinta de cortal que foi comprada no depósito do seu Zé. E nesse livro, tanto nesse livro quanto no cemitério, o cemitério tem um pouquinho mais de descrição, mas aqui em New Island não tem tanto, então a leitura flui muito bem e os capítulos são bem curtinhos. Então, assim, você fica naquela fissura de completar a leitura, sabe? Porque é um capítulo muito curtinho, quando você termina de ler você fala, ah, só mais um capítulo. Eu já tinha ali o meu suspeito do assassinado lá pelo meio do livro, mas mesmo assim, quando foi revelado, eu fiquei bem surpresa, pelo modo como o autor, né, revelou. Porque, assim, ele não foi deixando pistas ao longo da história, pelo menos não pistas que eu tenha encontrado. Mas eu é que desconfio de todo mundo, né, e dessa vez eu desconfiei do personagem certo. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, ou se vocês têm curiosidade para conhecer alguma obra do autor. Um big beijo para vocês e até mais. Tchau! Tchau!